Aqui nesse mundinho fechado Aqui nesse mundinho fechado E que no horário eu sei que ela me domina No primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo, sem amor Quero te provar Por quê? Por quê? Por quê? Ela derrama um banquete, um palacete Um anjo de vestido, uma libido do cacete Ela tão, tão vistosa Que talvez seja mentira Quem der a minha cara fosse de sucupira Conhece a ti mesmo que eu me conheço bem Sou qualquer vulgar Vem às vezes me esqueço E finge o que não finge Ao ignorar eu sei Que ela me domina No primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo, sem amor Quero te provar Mais uma vez Eu quero te provar Também quero te comer Cozida a vapor Quero te provar Chiru-ba-boru-chip, cium-tchip, jen Peri-ran, paum-paum Peri- foliage Peri-ran, paum-paum Peri-ran, paum-paum Peri-tan, paum-paum Peri-ran, paum-paum Perirão, tão, tão Perirão, tão, tão Perirão, tão, tão Valeu! Esta é a Garota Nacional Que é pop e mi samba Quero ouvir vocês também Ah, ah, ah Woo!